Música Super jantão, tá de boa nela, livrando esponja, manda mensagens sem fim Palavras estranhas, incomodando mais, quebra tudo na tela, tentando assim Esponja, chato, não dá sossego, na tela as mensagens sem parar Chato, tô perdendo, uma paciência, grita pro modo esponja, sumir Vai! Batalha de titãs, vai começar Super jantão, contra o Bob Esponja Quem será que vai vencer, o streamer ou a esponja na TV? Chorando, grita, não aguento mais, pega o ponto e começa a lutar Bob Esponja, responde com ironia, na tela que ganha, quem vai chorar? Esponja de calça, quadrada, desafia, chandor de músculo, se prepara No elo final, no campo da live, só um sairá desse encrenca Batalha de titãs, vai começar Super jantão, contra o Bob Esponja Quem será que vai vencer, o streamer ou a esponja na TV? Super jantão, contra o Bob Esponja Batalha de titãs, vai começar Super jantão, contra o Bob Esponja Quem será que vai vencer, o streamer ou a esponja na TV? Fire!